Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de Ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o Teu castigo. Eu só quis saber que eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o Teu poder se mostraria. Mas a Tua dor, também o meu coração feria. Não apenas Rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao Te ver naquela cruz, uma parte da Tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o Teu poder. Transforma a morte em vida. Pois em Tuas mãos a vida se formou. Se hoje não Te ver Livre dessa cruz Eu vou esperar Mesmo que adormeças Sei que vais voltar És a própria vida E jamais a morte Te existirá Outra vez, Senhor Outra vez, Senhor Outra vez, Senhor Transforma a morte em vida Transforma a morte em vida Pois em Tuas mãos a vida se formou Se hoje não Te ver Se hoje não Te ver Livre dessa cruz Eu vou esperar Mesmo que adormeças Mesmo que adormeças Mesmo que adormeças Sei que vais voltar És a própria vida És a própria vida E jamais a morte Te existirá Eu vou particular Mesmo que adormeça